O governador José Ivo Sartori, acompanhado da primeira-dama Maria Helena Sartori, participou da abertura oficial da colheta da uva 2015 em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. O evento ocorreu na Cantina Estravazã, no Caminhos de Pedra, um local que expressa a história dos imigrantes da região e é considerado um patrimônio histórico do Rio Grande do Sul. O evento também inaugurou a sexta edição do Bento em Vindima. Nós estamos fazendo a abertura do sexto Bento em Vindima, que é o nosso evento turístico de Bento Gonçalves, de região, que envolve 61 dias de programação, e muito felizes também em podermos receber a abertura da colheita da uva do estado do Rio Grande do Sul, de forma simbólica. E a gente oferece uma série de programas e atividades, de forma que as pessoas podem ter essa experiência, chegando aqui em Bento Gonçalves, na nossa área rural. O secretário estadual de Agricultura e Pecuária, Hernani Polo, destacou a importância do setor vitivinícola para a economia do Rio Grande do Sul. De um setor importante na geração de emprego, na geração de renda, na economia, e que temos muito a crescer. O próprio estímulo ao consumo do vinho, da uva, nós vamos dar todo o apoio, tudo aquilo que estiver dentro do alcance do governo do estado. Tem o IbraVim, que cumpre um papel importantíssimo, o Fundo Vites também, que trabalham pelo fortalecimento, pelo melhoramento do setor. O governador José Ivo Sartori falou da sua expectativa para o setor. Ser um parceiro, de fazer uma caminhada junto, e eu espero a mesma solidariedade para nós reerguermos o Rio Grande do Sul e colocá-lo na trilha novamente do desenvolvimento, do progresso repartido entre todos. E aí Obrigado.